Sim. Muito boa tarde. Sr. Artur Dionísio. Eu mesmo. Muito boa tarde, como está? Fala, José Mendes, eu estou a ligar aqui da NOS e é então para combinar com o senhor fazer a alteração do serviço do seu número de telemóvel e do serviço que o senhor tem lá na sua casa, na Ponta do Sol. Pode ser amanhã às nove e meia da manhã? Ah, está bom, está bem. Amanhã, não, não, não. Às nove e meia da manhã. Sim, pode ser às nove e meia da manhã? Sim, vou trabalhar. Vou falar com a minha mulher que ela está mais a parcer. Mas deixa-me só dizer que nós já fizemos o débito à sua conta bancária, portanto, dos 299,99 euros e agora é quando o senhor quiser podemos fazer a instalação. Como é isso? Desculpe? Qual é o 200, sim? 299,99 euros. Sim, e mais? Mais nada, portanto, e amanhã nós temos disponibilidade para instalar. O senhor pediu, portanto, é o serviço de internet, televisão e telemóveis e são... Mas eu já tenho tudo isso, porquê isso? Sim, eu sei, mas são mais 6 telemóveis que o senhor pediu, correto? 6? Mas isso é apanhado de quê? Não, portanto, eu já me identifiquei, eu sou ligado a nós e eu pretendia, então, fazer a entrega ao senhor amanhã. Não, muito obrigado, mas eu não preciso nada disso. Mas o senhor fez o pedido? O senhor fez o pedido? Eu não fiz pedido nenhum e, desculpa lá, e ficar para mim após apanhados. Olha, eu vou-lhe voltar... Não, outra coisa. Vamos lá ver. É o senhor Artur Dionísio, certo? Ele mesmo. O senhor mora na Madeira, na Ponta do Sol, certo? É isso mesmo. E é casado com a dona Gabriela Gomes? É isso mesmo. Então é o senhor, é para fazer a entrega, então, amanhã, o senhor Artur. O senhor já pagou, portanto, o senhor não tem que pagar nada. Nós fizemos o débito direto à sua conta. Sim, eu ainda mais. Não tinha mais para tirar. Nós só podemos tirar o valor correspondente àquilo que vamos entregar, como deve compreender, não é, senhor Artur? Ah, senhor, eu desculpe lá, mas isto sempre é apanhado e não estou a ir para tirar isto. Mas porquê que o senhor... Vamos lá ver. O senhor quer ou não quer o serviço? Eu já tenho isso tudo. Porquê mais? Mas o senhor pediu mais seis telemóveis, certo? Mais para quem? Para quem? Não me diz respeito isso. Diz respeito ao senhor. Porra, não tenho assim tantos filhos para tomar o pecadão, não quer. O senhor é que sabe. Eu só quero confirmar. Pode ser, então... O senhor já me disse que amanhã, às nove e meia, não pode. Pode ser ao final do dia? Nem ao final do dia, nem ao final do dia, nem amanhã às nove, nem nada. Isso é depois apanhado. Não estou aqui para tirar isso. Tem mais coisas que faço. Mas o senhor... O que é que é isso dos apanhados? Diga lá. Já estou forte de ver isso. Aí ouve? Sim, senhor. Então agora vai só ouvir assim, não é? Alegria! Já estava adivinhando que era ela. Tinha feito isso. Ok, obrigadinho.